O novo clube recreativo abre as portas do seu Walter Park no mês de dezembro e espera por você. Parque infantil, toboáguas, praça de alimentação, piscinas, esportes náuticos e muito mais. E um condomínio fechado, totalmente urbanizado, com lotes à venda. Aproveite esta vista maravilhosa e venha conhecer o nosso clube. Não perca esta excelente oportunidade. Adquira o seu título ainda com preço promocional. Ligue agora no 3431-3755. Ligue agora no 3431-3755.